Oi gente, tudo bem? Bom, já faz algum tempinho que eu postei pra vocês a respeito da parceria com a Contact e que eles estariam me enviando os papéis pra que a gente pudesse fazer a decoração das paredes do quarto da Nenê e eles me enviaram alguns papéis, eu escolhi dois modelos pra gente fazer a parede que foi esse floral, tá? Esse aqui é lançamento, eu acredito que final do mês, começo do mês que vem já esteja no site da Calunga vocês podem acessar lá pra ver e esse listrado que é pra gente fazer a partezinha do rodamento, o meio da parede Quero agradecer a Contact, a toda a equipe, em especial a Elisa que é uma pessoa que mantém contato comigo direto Muito obrigada pela confiança, pelo apoio, pelo carinho de vocês Eu tenho certeza que vai ficar tudo muito lindo Bom gente, como a parede é muito grande, a gente vai aplicar nessa parede aqui do fundo e essa aqui do lado que fica perto da janela Só que como é muito grande, pro vídeo não ficar muito longo, a gente vai fazer só nessa parede pequena pro vídeo, e depois quando eu fizer o outro vídeo do quartinho dela eu mostro a parede completa pra vocês como ficou Aí pra que fique um vídeo mais dinâmico e melhor pra vocês entenderem a gente vai fazer só nesse pedaço da parede aqui, tá? Então é isso, pra quem não conhece ainda, esse é o papai da Yasmin e Fábio E vamos lá começar o vídeo Tchau 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 Bom gente, então esse é o resultado final da parede Tchau 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 Tchau